Olá, vamos fazer hoje uma broa de fubá, igual a minha avó fazia, eu espero conseguir fazer igual e eu já coloquei aqui os ingredientes que são 250 ml de leite, açúcar, uma caneca de açúcar, uma de fubá, uma de farinha de trigo, dois ovos, não precisa ter peninha não, por acaso esse tem peninha, mas não é para ter peninha não, tá? E uma colher de sopa de fermento em pó, são 125 gramas de manteiga e um pouquinho dessa manteiga eu vou untar a forma e jogar um pouquinho de farinha e o queijinho ralado que é para poder ficar bem douradinho e crocante. Eu aconselho vocês, toda vez que for usar o fermento em pó, fazerem um teste antes, por exemplo, esse já está aberto há algum tempo, eu não sei se ele ainda está bom, o que é que eu faço? Eu boto um pouquinho de água num pote qualquer e ponho aqui, se por acaso ele subir é porque está bom, se ele não ferver, não subir, é porque ele não está bom, ó, está vendo? É, esse não está legal, não está subindo, isso quer dizer que o bolo provavelmente ia ficar solado. Então, como eu sou malandra, eu tenho outra latinha aqui, que eu vou abrir e vou mostrar a vocês a diferença que dá do fermento. Pronto, foi. Deixa eu botar aqui, né? Ó, está vendo como cresce? Forma logo, ele se espaça logo, assim, toma conta do espaço, é isso que vai acontecer no bolo. Então, se eu colocasse o de quer, podia até dar uma crescidinha, mas não igual a esse, esse aqui vai estar muito melhor, tá? Então, essa é a dica legal. Agora, vamos colocar os ingredientes, eu geralmente começo pelo leite, porque para não agarrar, vai tudo no liquidificador, tudo. Com exceção do pó royal, que é uma colher de sopa. Eu vou botar o leite, ai, tem uma pitadinha de sal. Leite, tudo que for líquido, a gente procura colocar primeiro, que é para não ter problema dele, dele ficar agarrado no liquidificador. É bom você abrir o ovinho antes, para ver se está legal. Tá legal esse, então? Um inteiro, tá, gente? Nisso, o forno já está esquentando a 200 graus. O meu forno é elétrico. Já pitou, sinal que ele chegou a 200 graus. Dois óculos. Agora, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha. Pronto. Ups, foi. É só isso, só um sujinho de sal. Agora, vamos. Parinha, vamos dar uma pitadinha aqui para o Liana. E a tampa, deixa eu ver. Tem que tocar a musiquinha, tá? Nananana, pam pam, pam pam. Nananana, pam pam, pam pam. Vou botar manteiga. Vou deixar um pouquinho de manteiga aqui para poder untar o meu tabuleiro, tá? Eu escolhi um tabuleiro médio, porque eu quero ela um pouquinho mais fina. E a manteiga. E bate de novo. Toda vez que você colocar o ingrediente, eu vou bater um pouco para poder misturar bem. Vamos lá. Fubar. Fubar. Colherinha. Dá um pouquinho aqui, que eu tinha feito uma medição aqui, mas tá bem. Bate. Não tá preso. Fubar. 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 Feliz, feliz. Feliz, feliz. Uma xícara de açúcar. Vamos lá. E eu acho que vai ficar muito grosso, pode ser que o liquidificador não aguente, então vou bater, deixei um bocadinho de farinha ali, vamos ver. Vou botar um pouquinho mais de leito. Depois queima o liquidificador e não sabe porquê, foi o marido que veio aqui. E ligou ele dizendo que ia funcionar, né? Né, Maria? Eu botei mais um dedinho de leito. Vou botar um pouquinho mais de leito. Foi a que eu tinha colocado aqui no tabuleiro, agora eu joguei um pouquinho de farinha, que foi até que sobrou aqui. Agora você é só dar uma batidinha pra ele não agarrar no fundo. E agora eu vou botar o queijo ralado, o queijo parmesão. Queijo parmesão. Pronto. Ele agora fica mais ou menos uns 40 minutos. O forno, mostra aqui no forno, por favor. Tá a 200 graus com essa temperatura e vai ficar mais ou menos uns 35, 40 minutos. Eu vou colocar e depois eu digo certo pra vocês. Bem? Lá vamos nós. Pode já ligar. Né, meu cão? Você vai ter um bocadinho de leito. Bom, nós temos... Acho que pouco mais de 20 minutos no forno. Eu tive que baixar pra 150, porque ele tava dourando muito rápido. E eu vou abrir um pouquinho pra ver se já assou. Vou chegar pra cá. Peraí. Puxa. Puxa, a grade. Tô enxergando nada, meu óculos. Tá bom. Eu vou partir e mostro pra vocês. Tá bom. Deixa eu ajudar o... Grandão, né? Ou pequeno? Pequeno. Tá com a cara boa, cheiro bom, cheiro bom. Cadê o negocinho aqui? A gente corta mais pra cá, pra gente ver se ficou bem assadinho. Ficou. Ficou. Tá? Levinho, levinho, tá? Uma coisa. Se tá bom, não sei. Te digo já. Vou deixar pra cortar os menorzinhos depois pra você, mamãe. Agora, pra quem gosta de abusar, um pouquinho de leite condensado. Né, mozinha? E aí, ó. É. É. Levinho. Tchau.